para distribuir as doses e eles vão falando quando é que vai voltar a vacinação, ok? Obrigado aí o pessoal da 15ª Regional de Saúde, que sempre nos atende bem, sempre nos responde, sempre dá informação para a gente passar aí para o nosso povo que acompanha o Balanço Geral Maringá. Olha, alguém tacou fogo num monte de entulho no quintal de uma residência na região da Vila Santa Isabel. O corpo de bombeiros foi acionado. Vem comigo, coloca a reportagem no ar. O incêndio atingiu este amontoado de entulho, que estava num quintal de uma casa do bairro Santa Isabel, em Maringá. No local vivem um homem com dois filhos. Foi uma bituca de cigarro que caiu ali, está tudo seco, está tudo seco, o negócio fica. Aí eu vi lá de baixo, estava fazendo serviço ali embaixo, aí eu vi o fogo lá de baixo. No meio desta bagunça, muitos colchões, lixo e material reciclável. Os bombeiros usaram água, espuma e inchadas para combater o fogo. É um acúmulo de material reciclável ali, acabou entrando em combustão, bastante carga de incêndio. É só tomar esse cuidado, né? Não evitar botar fogo nesse tipo de material, porque pode acabar descontrolando e virar um incêndio. A chegada do corpo de bombeiros foi muito importante. Evitou que o fogo se alastrasse para as casas da vizinhança. Tem residências ao lado e principalmente no próprio terreno tinha uma residência de madeira. E o chamado foi atendido cedo, né? Porque foi verificado o incêndio cedo. Se fosse uma ocorrência de noite, de madrugada, talvez demorasse mais para alguém ver que estava pegando fogo e aí poderia gerar alguma vítima. Ah, levei um susto. Acordei com uns estalos, uns estouros, que tem uns tubos de TV velha, né? E acordei, já liguei a mangueira, o vizinho já catou e ficou e a gente não ligava para o bombeiro já. Foi bem assustador, mas já é a segunda ou terceira vez que acontece isso aí. É muito entulho, muito lixo que eles colocam, até a prefeitura falou que vinha tirar. Vamos ver o que vai dar isso aí. Espero que eles venham aí limpar com a gente. O corpo de bombeiros disse que vai pedir para os órgãos competentes uma vistoria no local e a retirada do entulho. Os vizinhos reclamam desses entulhos ali direto, né? Com risco de dengue e tudo mais. E hoje, provavelmente, alguém tenha jogado alguma coisa ali, alguma bituca de cigarro, alguma coisa, que pegou fogo no entulho e os moradores dos vizinhos ali preocupados, né? Porque o risco de pegar fogo nas casas vizinhas e o corpo de bombeiros foi lá para combater o incêndio. Mas, como é material reciclável, o fogo fica por baixo ali e o combate realmente é bastante difícil, né? Mas a prefeitura parece que já foi acionada para tentar remover esse entulho lá do local, que é bastante lixo, hein? Acho que eles catam recicláveis, vai colocando ali no quintal, mas...